Oi gente, começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos turistar pelo porto. E vou levar vocês. No meu lado direito, quem não vai andar na escada rolante, do lado esquerdo, quem sabe pressa. Primeira parada, Câmara Municipal do Porto. E eu achei legal que as pessoas esperam vai de um em um tirar foto na placa do Porto. Achei isso legal. Já fizemos umas fotinhos. Aqui é muito bonito, gente. É a Avenida dos Alianos. Tem mais obras lá no fundo, que o Porto tá passando por bastante obra, que vai ter uma nova linha de metro. Mas continua lindo, né? Então... E agora a gente está indo no McDonald's mais bonito do mundo. É ali já? A de Cate, não. A de Cate. Ah, tá. Aqui é a parte que tá em obra, tá vendo? Tá tudo em obra. Mas chegamos no McDonald's. E, gente, primeiras impressões do lado de fora. Normal, nada de mais. Achei que ia ser mais bonito do lado de fora. E você? A chada tá meio prejudicada, né? Viram? Eu achei bonito, mas... Vamos ver lá dentro. É, gente. Do lado de dentro... É outro patamar mesmo. Sapato confortável sempre. Porque você vai subir, viu, minha filha? Prepare-se. Aqui é a Universidade do Porto. E logo aqui temos ela, a Igreja do Carmo. Eu quero muito entrar, então a gente vai se informar aqui de quanto que é pra cá. Mas é muito bonito, muito grande. Nossa, belíssimo. Eu nunca realmente não sei o que vai acontecer. Eu nunca realmente sei o que vai acontecer. Eu nunca realmente sei o que vai acontecer. Se inscreva no canal. 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 E é perto da casa dos pastéis de bacalhoque, para onde a gente vai agora. Mas, muito legal ali. Foi quanto, Leimann? 3 e... 3 e 90, 3 e 90, 1 quarto de pizza, 1 quarto de pizza, uma fatia enorme, aí ele vai... 50 centímetros de 50 centímetro de 50 centímetros de 50 centímetros. A casa do pastel de bacalho, ela vai... O ladinho aqui, ó... E o ladinho da torre, o ladinho do ladinho do ladinho da torre, 2 e 50 e a torre. Não foi o melhor bolinho de bacalhau que eu já comi Mas tava gostoso Por dentro ele tem queijo Ah, ali o queijo, Maranhão O queijo é da Serra da Estrela Bem gostoso O queijo é, nossa, a parte Delicioso Valeu a experiência E sigo sem provar o vinho do Porto O Gabriel acabou de me dar uma notícia Uma notícia Desesperadora Eu quero ir no mercado do bolhão, né Olha o caminho pra lá Peraí, vou virar Simplesmente Isso aqui, tá? Acabei de mostrar pro Gabriel Onde ele pode comprar o meu próximo presente Vou mostrar pra vocês também Pode ser qualquer uma dessas Ó Não, essa daqui Não, qualquer uma É qualquer uma Vou comprar aquela Ó, Valentina Chegamos, ó Essa aqui é a entrada Mercado do Bolhão Aqui, é, me lembra muito lá no Rio O hospital Sabe o mercado dos produtores do hospital? É, assim Várias, várias barracas Com várias coisas diferentes Aqui atrás tem mostra, camarão Aí aqui tem sardinha A gente parou em uma de vinho agora Mas a gente vai comprar cerveja Tem de tudo um pouco Já tô adorando A minha esperança é achar uma geléia de pimenta Tchim tchim Muito mais, hein? Muito? A gente achou uma geléia de pimentão Que era a apimentada Mas não era a geléia de pimenta Era a geléia de pimentão E ela era apimentada E... Era nove euros A apimenta é gostosa Mas não era a geléia que a gente gostava de consumir, sabe? Então a gente decidiu Ah, olha Aqui chegou Então a gente A gente decidiu que A gente vai fazer uma geléia em casa Vou botar assim no YouTube Como fazer a geléia de pimenta em casa? Muito caro Nove euros E não era igual, né? Vamos comer nada Não era igual E é um pote Que não dá nem pra chamar de médio É pequeno É pequeno Terminar o nosso fino Foi um e cinquenta Pode levar o coco pra casa? Sim Pode levar o coco pra casa E partiu pegar o médico Pra casa Deu pra cansar, né? Nossa, eu tô cansadinha Nós estamos chegando em casa Considerações sobre o passeio Bom, eu Adorei Adorei tudo Vou colocar o preço, né? Das coisas Durante o vídeo Vou deixar também na descrição do vídeo O valor Das entradas, né? Dos passeios O que a gente fez O que a gente não fez E eu adorei, gente Eu quero sempre Que possível É passear Sabe? Por aqui Pra gente conhecer Qual é o próximo ponto Que você quer conhecer? Eu não parei pra pensar ainda Eu quero assistir Um jogo do Porto Mas Ficar de olho Nos ingressos, né? Porque Costuma ser bem caro Mas eu quero assistir Um jogo do Porto E era isso Pro vídeo de hoje, gente Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar um comentário Me seguir lá no Instagram Deixar um like no vídeo também Não esquece E era isso Um beijo Até a próxima Tchau Um beijo Legenda por Sônia Ruberti